Puxa vida, e agora? Professor, eu já vi que existem muitos erros na redação empresarial e a gente nem nota. Veja agora, eu mesma quero escrever um relatório para minha chefe e de repente me deu branco. Eu não sei se eu uso esse ou este. Eu acho isso muito complicado, para mim parece tudo igual. Eu acho que muita gente se complica na hora de usar esses pronomes, professor. O senhor podia explicar para os nossos alunos? É, esse é um caso não tão complicado, Lilia. Não é um caso tão complicado. Então vamos estabelecer uns parâmetros aqui para que a gente possa entender. Vamos usar este e esse primeiramente em relação a espaço. Você vai dizer, esta camisa é listrada. Esta camisa é listrada, ou seja, está perto do locutor. Então, perto do locutor eu uso este, esta, isto. Essa câmera é negra. Essa câmera é negra, é esquisita. Muito bem. Está perto do ouvinte. Então, resumindo, este, perto do locutor, esse, perto do ouvinte. Agora vamos ver em relação a tempo. E nesse caso, o uso do este e do esse em relação a tempo é bom levar a sério. Este, este, é sempre o tempo corrente. Se eu digo este dia, é o dia de hoje. Se eu digo este mês, é o mês corrente. Se eu digo este ano, é o ano corrente. E se refere-se ao tempo próximo passado. Esse dia é ontem, anteontem, traz anteontem. Esse mês é o mês anterior, o outro, etc. Então, neste caso aqui, é bom levar a sério. Este é sempre o tempo corrente. Este é sempre o tempo próximo passado. Mas distante, aquele. Aquele século, portanto, eu estou falando século XIX, etc. Se eu digo esse século, eu estou falando século XX. Muito bem. Em relação a duas palavrinhas que eu não queria usar aqui, mas que vou ter que usar. A anáfora e a catáfora. Anáfora é recuperação de elemento já dito. E catáfora é projeção de elemento. É elemento que ainda será dito. Veja a seguinte frase. O que a universidade espera de você é isto. O que a universidade espera de você é isto. Eu não disse ainda o que ela espera. Eu vou dizer. Por isso eu uso este isto. O que a universidade espera de você é isto. Que você se aprimore intelectualmente. Vou repetir a frase. O que a universidade espera de você é isto. Dois pontos. Que você se aprimore intelectualmente. Então, isso se chama catáfora. Eu vou dizer ainda. Se eu vou recuperar o que eu já disse, aí eu uso esse. Essa é a principal meta da universidade. Então, vou repetir a frase da catáfora. O que a universidade espera de você é isto. Dois pontos. Que você se aprimore intelectualmente. Essa é a meta da universidade. Então, agora eu já usei. Já estou recuperando o elemento anterior. Basicamente, o uso de este, este, é isto aqui. Resume a estes principais casos. Espero que tenha ficado bem claro para você, Lília, e para todos os nossos alunos. Transcrição e Legendas Pedro Negri